Gênesis, capítulo 15 Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, o que há de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damacenos e Lezer. E disse mais Abrão, Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Agora olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais, Eu sou o Senhor, que te tirei de ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse-lhe, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e pôs cada parte deles um frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, Saibas, de certo, que Pelegrina será a tua descendência em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, Tua descendência tenham dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o reneu, e o perizeu, e o refains, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jubuzeu. E o que você quer dizer? E o que você quer dizer? E o que você quer dizer? Obrigado.